Música Gente, aqui é a Isa e hoje vamos para mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Rumo à Fama Então já vai deixando o curtir aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum envio Eu estou achando que esse lugar que o Marco chamou a gente é um pouco romântico demais Mas não tem problema, vamos ficar aqui e só pedir uma bebida e ir embora Porque a gente tem algumas coisas do trabalho da Estela para fazer A gente tem que desenvolver amizade com o diretor Seleciona e convidar o diretor e colegas no painel de carreiras e conheça-os Convidar o diretor e os colegas A gente tem que desenvolver habilidade ginástica e desenvolver a de violão ou guitarra A gente está sendo direcionado aqui para a nossa mesa Esse lote eu acho bem legal para a gente trazer a Vanessa daqui um tempinho É um lote bem bonitinho Enquanto ela senta aqui eu vou pedir para a mesa eu acho Eu não sei o que ela está indo fazer Vamos tocar violão aqui mesmo para a gente já não perder tempo Porque o violão dela está aqui A gente tem algumas coisas aqui do painel de celebridade dela que ela quer fazer Que é promover o encontro de fãs e celebridades E tornar-se uma celebridade com três estrelas Ou três estrelas a gente já está trabalhando para isso Mas o promover o encontro a gente vai ter que fazer Está com 25% feito aqui a desenvolvedura da habilidade dela de violão ou guitarra E as pessoas estão meio que aclamando pela gente As pessoas vão no caso um cara só Mas já é bom o suficiente Eu acho que já está bom de restaurante Vamos para uma academia e a gente já tenta chamar o diretor e colegas ali Para desenvolver tudo o que a gente precisa Está tendo uma nevasca aqui Eu não sei se a gente consegue convidar o diretor dela aqui para a academia Talvez a gente consiga, talvez não Enquanto isso ela já está indo treinar Olha que menina prendada, já colocou para ir treinar A gente só precisa de fitness e de violão Então vai ser bem tranquilinho fazer isso Agora é só esperar o diretor dela chegar aqui Para a gente conseguir fazer a interação que a gente precisa Já desenvolvemos a habilidade de ginástica Agora tem a de violão Eu vou tocar na academia mesmo, Toninha aí As pessoas estão dando ibope para ela Então é isso mesmo que a gente vai fazer Olha gente, até pessoas peladas viram apreciar a música da Estela Quer dizer que a coisa está boa para a gente Será que a gente consegue já esse nível de fama só tocando violão na academia? Agora a Estela é uma subcelebridade A presença de Estela como celebridade está se consolidando Agora ela pode dizer que é uma subcelebridade Com suas três estrelas de celebridade Ela pode abraçar ou tirar selfies com seus fãs Infelizmente os paparazzis também começaram a se interessar pela vida dela Fique de olho neles quando ela estiver em público Felizmente há um jeito de manter um pouco de privacidade ao passear na cidade Estela pode usar um espelho para aplicar um disfarce de celebridade Que permitirá que ela ande livremente entre o público em geral Então conseguimos nossas tão aclamadas três estrelas de fama finalmente Estamos quase aí, já vamos ver o que a gente pode fazer com esses pontos de fama Aqui tem alguma coisa de reputação Nossa, eu tô lendo igual cebolinha hoje, gente, perdoa Favorita dos fãs? Use os fãs para influenciar a fama e a reputação Esse aqui, nome estabelecido, mais lucro em objetos criados Pula os testes e a preparação de figurino É que a gente só tem dois pontos Então vamos colocar esse notável E soros de celebridade Eu acho Não, não vamos colocar a notável não Do presente para o correio Eu acho interessante Se bem que esses aqui Dessa sessão São muito bons para a carreira Nossa, tô muito confusa Eu acho que O de receber presente E o de fama Por trabalhos Vai ser o melhor para ela mesmo Esse é o nosso diretor? Eu acho que esse é o diretor Ah não, ele é o paparazzo Vamos posar para a paparazza E ver se a gente ganha alguma coisa com isso Agora que a gente tá famosa, né? Olha como ela é gentil com os fãs dela Ela vai dar selfie ao autógrafo Uma selfie Ai, que bonitinha, gente Eu tô muito feliz Tem coisa que ela recusa Tem coisa que não Mas eu acho que isso é normal, né? Todos os outros do The Sims sozinha É a mesma coisa Todas as celebridades, no caso Vamos só conversar um pouquinho aqui O trabalho dela é quando Às 12 de quarta Tá à noite ainda Eu acho que a gente pode Sair pra algum lugar A Vanessa veio aqui pra essa loja também Mas vamos pra outro lugar com ela Porque eu quero fazer um negocinho Que vocês vão ver nesse episódio Eu sei que tá levando horrores Mas esse era o único loja que eu pensei Que desse pra fazer o que eu quero fazer Então eu vou chamar as meninas aqui Pra pelo menos um lugar Que esteja um pouco mais quentinho E eu vou explicar pra vocês Enfim, eu quero adotar uma criança com elas Eu chamei ela pra morar junto Agora ela é mãe dos nossos cachorros também Então eu acho que tá mais do que na hora De a gente fazer uma coisinha com essas duas E dar um passo a mais Nesta vida de casalzinho, namoradas Enfim, eu acho que a gente pode já fazer isso Já passaram vários episódios E dizem que quem beija sobre o visgo É uma tradição que fica junto Enfim, acontecem várias coisas E eu acho que tá na hora Vocês já devem ter adivinhado O que eu quero fazer, certo? Então vamos pedir a Vanessa E em casamento Nesse lote super romântico Com aura romântica aqui É isso que eu quero fazer E é isso que eu quero fazer agora Stella, para de pedir bebidas Eu sei que você gosta Mas a gente tem Um pedido de casamento Pra fazer E vai ser Agora Eu não acredito nisso Que ela recusou nosso pedido Como assim? Gente! Mas a gente tá com as duas barrihas cheias Como assim, meu? Eu não acredito nisso Ah, gente E agora? Será que a gente vai ter que investir em outra pessoa? E a Vanessa não vai dar certo? Porque eu realmente achei Que, tipo, ia dar certo Elas duas Eu tava até falando De adotar um filho e tal E a barrinha dela Tá cheia, meu E ela tá criando Uma rejeição pela Stella Nossa, eu tô muito decepcionada Eu vou mandar as duas pra casa Não, eu não quero mais ficar nesse lote Porque eu vim, tipo, por causa da aura Usando uma tijera romântica Eu achei que ia dar alguma coisa Gente, sério Eu não esperava essa reação da Vanessa A nossa barrinha de relacionamento Tá cheia E mesmo assim Ela não aceitou Então agora O que vocês acham Que eu devo fazer? Porque a Stella É quase uma adulta Então a gente não tem muito tempo Pra ficar tentando Investir em gente Que não quer a gente A gente trouxe ela Pra morar junto aqui Beleza Mas parece Que ela não quer nada Com a Stella Então assim Eu acho sensato Terminar com isso E arrumar alguém novo Pra ela Eu quero saber de vocês Aí nos comentários Então já deixa aí pra mim Se vocês querem Que a gente tente Investir na Vanessa Mesmo depois De recusar Do pedido de casamento Eu não sei o que a gente pode fazer Até porque a barrinha dela Estava cheia As duas De amizade E de relacionamento Então não tinha Porque ela recusar Ainda mais Num ambiente de aura romântica Mas enfim A gente pode tentar de novo Só que foi uma humilhação A Stella Tá tipo Muito envergonhada Ou a gente pode Simplesmente Arrumar outro sim Pra ela Tem tanto sim no mundo Eu tenho um monte de sim na galeria A gente pode tacar eles aí No mundo E ver o que que dá Então já deixa aí nos comentários Se vocês querem Que a Stella Tente um Relacionamento com o outro Sim Se vocês querem que seja menina Menino Tanto faz Que a Vanessa Parece que não deu certo Que eu realmente queria casar Eu já tinha até Um lote de casamento Eu não tinha falado isso pra vocês Mas eu já tinha Um lote de casamento Aqui salvinho Pra casar as duas Só que a Vanessa Dela começar Tive que voltar a gravar Tive que voltar a gravar Tem algumas coisas Esse negócio Que a gente vai fazer Que ele pode roubar a família Que ele pode roubar a nossa casa A Estela tá indo guardar o livro e ela largou as coisas no chão O Croc tá cheirando, meu Deus do céu Vamos continuar a janta que o cachorro pisou O Paulo tá chamando a gente pra ir pra casa dele passar um tempo também Mas eu acho que a gente não vai lá Ela tava beijando o cachorro, que bonitinha Vamos ver se interessa de novo Eu nunca vi ela beijando o cachorrinho Ah, e agora é a hora do trabalho dela já Nossa gente, passou muito rápido Eu vou encerrar o episódio por aqui Porque se eu for gravar o trabalho, o episódio vai ficar muito grande E eu gravo eles pra vocês Eles não, né? Eu vou encerrando o episódio por aqui Porque gravar o trabalho dela vai deixar ele muito grande Então no próximo episódio a gente mostra mais um trabalho dela E termina as coisas de festival de inverno, beleza? Sério mesmo, eu queria continuar Porque não tá tão grande esse episódio Mas se eu continuar no trabalho, ele vai passar de 20 minutos E eu não quero isso aqui pro canal Então é isso gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo o que vocês querem que a gente faça em relação à Vanessa Que pro próximo episódio eu já tomo providências Um beijão, adoro vocês E até o próximo vídeo Um beijão, adoro vocês